Pessoal, hoje é o primeiro dia de campanha das eleições de 2018. Eu vim aqui na Praça 7, vocês estão vendo o pirulito ali atrás, porque aqui é o palco de muitas lutas, sempre foi. Desde o final da década de 70, que eu como militante sindical ainda, fundador da Central Única dos Trabalhadores, da União dos Trabalhadores do Ensino, desde aquela época a gente frequenta a Praça 7, sempre fomentando e apoiando as lutas dos trabalhadores e do povo. Foram muitas conquistas e também muitas dificuldades. Neste meio, eu fui depois vereador em Belo Horizonte por 10 anos. Lá eu fiz, por exemplo, a Lei da Bolsa Escola, que facilitou a vida de muita gente pobre aqui em Minas Gerais, especialmente em Belo Horizonte. Depois, fui delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, indicado e nomeado pelo Lula. Também no estado de Minas fizemos muito pela agricultura familiar, pela reforma agrária. E, como deputado estadual, eu cumpro agora o meu quarto mandato. Foram muitas leis e muitas lutas. Mas o fundamental é que este tipo de mandato faz falta agora em Brasília. Por que lá o golpe, o processo de golpe com o Temer e o PSDB está retirando direitos, acabando com a soberania nacional e acabando com o Estado? E eu quero ir pra lá porque, junto com o Lula e com o povo, nós vamos reverter esse procedimento. Nós vamos anular os atos impopulares do Temer, vamos mobilizar os trabalhadores e os mandatos têm que estar à frente disso. Portanto, como deputado federal, eu quero organizar, ajudar essa bancada dos trabalhadores e do povo a inverter esse processo e fazer, como diz o Lula, o Brasil sorrir de novo. Fazer com que no Brasil se retome o desenvolvimento econômico, social, para que se combata a fome, para que voltem os programas sociais, para que o salário mínimo volte também a ter aumento anual, para que a educação e a saúde não tenham verbas congeladas, para que o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica continue. Enfim, são tantas coisas que precisam ser feitas e precisam de povo organizado e de mandato combativo. Por isso, eu sou candidato a deputado federal. O número não podia ser melhor. É 13 e 13. É 13 de Lula, é 13 de Pimentel, é 13 de Dilma, é 13 da Luta, é 13 dos nossos estaduais e é o 13 de Rogério Corrêa. 13 e 13 sempre na luta, Lula livre.